Que porra é essa, mãe? O que é, Jéssica? Mãe, você não tem mais idade de ficar se esfregando, não, tá? Minha filha, amor, não tem idade, tá bom? Cara, eu pareço... Cara, até minha mãe desencalhou, entendeu? E eu tô aqui, cara, na merda, solteira, entendeu? Eu não sei mais. Você não via pulando a cerca, hã? Não é isso que você sabe fazer? Agora está, não está feliz em estar solteira? Cara, eu vou te falar uma coisa, como diz um amigo meu lá da penha, a vida de solteira só é boa quando é editada, entendeu? Eu passo os melhores momentos, porque se juntar tudo, a realidade é uma merda. Olá! 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 Obrigado.